Vamos ver uma outra questão. Há muitas pessoas, principalmente com uma certa idade, que acabam levando um tombo e nesse tombo, as pessoas falam, poxa, ela levou o tombo e quebrou ali, lesionou a perna, quebrou o fêmur, ocorreu um problema ali nos ossos da perna. E aí a gente pensa, né? Olha, a pessoa caiu e com esse tombo ocorreu isso. Mas na verdade não é isso não, viu gente? Na verdade, a maioria dos casos, a pessoa só caiu, aquela pessoa com mais idade só caiu porque os ossos já estavam fracos. É, exatamente. Quebrou antes, entendeu como que é? Quebrou antes e por isso que ela caiu. E por que quebrou antes os ossos? Por que aconteceu aquilo ali? Porque o minério, o mineral que precisava fixar ali não fixou. E você sabe que esse mineral se chama cálcio, né? E o cálcio não é assim. A gente coloca o cálcio pra dentro, mesmo que você suplemente e fala assim, olha cálcio, vai lá nos dentes e gruda lá, vai lá no osso e gruda lá. Não é assim não, entendeu? O cálcio não sabe aonde ir. E aí, como fica? Fica que ele acaba ficando livre no organismo e vai se depositar nos tecidos que são moles no nosso corpo. E nesses tecidos, eles podem fazer calcificações. Nós estamos falando desde rugas que se formam na pele, e isso é externo, mas é um sinal, então pessoas com muitas rugas mostram mais intensidade de calcificação, como também de manchas senis, como também nós estamos falando de cálculos renais, como também nós estamos falando de problemas cardíacos associados à calcificação, como também nós estamos falando até de problemas associados ao Alzheimer. É tudo isso, provém, está ligado com o cálcio. E aí, o que a gente faz? Uma pessoa que estava lá, caiu, quebrou, tal, porque antes o osso estava esponjoso, porque ela estava com uma coisa chamada osteoporose, né? Porque é assim o caminho, osteopenia, depois osteoporose. Os dentes ficam fracos, as rugas aumentam, é tudo isso que eu estou falando pra vocês, entendeu? E o que a gente faz? A gente precisa fazer, cuidar isso. Olha, existem pesquisas muito importantes e nutrientes muito importantes pra isso, sabia? Vitaminas. E eu estou muito alegre, muito feliz, porque seis novos nutrientes foram lançados, da Dipoan agora. E nutrientes específicos pra um monte de coisa, inclusive pra isto, pra osteoporose, osteopenia, dentes fracos, formações de rugas, e muita coisa que eu vou falar pra você já, já. Ó, cálcio precisa de D3, precisa de uma vitamina chamada K2, chamada menaquinona, MK7, K2. Esta K2 é importantíssima, porque ela recruta o cálcio livre nos tecidos moles e leva de novo para os ossos e para os dentes. Vitamina. Não é a K1 que a gente está falando. Vou falar assim, ó, no seu ouvido. Vitamina faz coisa boa. É, regula o sistema. K2, regula o sistema aí. Recruta o cálcio livre e coloca nos ossos e nos dentes. Junto com a D3, tá? Mesmo se você precisa de suplementação de cálcio, você vai colocar uma quantidade devida do cálcio. Muito bem, mas vamos colocar esse cálcio no lugar e vamos recrutar isso que está fora. É, eu não estou falando só por mim, não, viu? Eu não sou o descobridor da coisa, não. Eu estou ligado a milhões de pesquisas do mundo relacionadas a isso, de instituições, com a John Hopkins, com o pessoal de Israel, pesquisadores muito importantes, com pesquisadores antigos de bioquímica, até prêmio Nobel, tá? De bioquímica, estudando esses processos que fazem estas vitaminas. E eu fico muito feliz que agora eu tenho para oferecer para você pela Dipoan, de cura de dentro, para fora, o nutriente, para isto. A vitamina K2, diferente da vitamina K1, ela tem funções específicas, como proteção contra o envelhecimento, proteção contra doenças de Alzheimer, atuante na prevenção da artrite, de inflamações ósseas, atuante na prevenção da osteoporose, atuante na prevenção de cáries dentárias e desgaste dos dentes, proteção contra aquela, a famosa corcundez de viúva, sabe? Que é o nome dela mesma, é hipercifose, tá? Que é a corcundez de viúva, atuante na prevenção de aterosclerose, proteção contra a fixação anormal do cálcio nos tecidos moles do corpo e até para a beleza. Aliás, é conhecida também como a vitamina da beleza, agindo na prevenção e diminuição das rugas.